Olá para todos vocês pessoal hoje nós vamos estar falando aqui no canal sobre o cultivo de orquídeas em tronco eu vou estar falando para vocês qual é qual cuidados devemos ter não é em cultivar orquídeas em tronco e qual o benefício que isso trai para nós e para nossas plantas tá bom pessoal então antes de começar o vídeo eu convido a você que não é inscrito a se inscrever aqui no canal se você caiu de paraquedas através desse vídeo aqui no canal tem vários outros vídeos que você pode estar assistindo ok eu convido você a se inscrever aqui no canal a deixar seu like você que é inscrito eu conto com seu like certo não se esqueça de quando se inscrever no canal ativar o sininho de notificações para que assim sempre que eu postar um vídeo novo você seja notificado certo pessoal é bem pessoal muitas pessoas perguntam se Sidney porque você sempre pede para deixar like no vídeo sempre que você deixa like no vídeo pessoal eu fico sabendo que você está gostando na que é uma forma de mostrar que vocês estão gostando do vídeo e me incentiva a trazer sempre conteúdo novo para vocês certa continuar gravando o vídeo para vocês e também quanto mais like tem um vídeo mas o nosso youtube vai divulgar o canal para outras pessoas tá bom pessoal então vamos para o vídeo é bem pessoal hoje nós vamos falar sobre o cultivo de orquídeas em tronco primeiro vamos começar a falar sobre os benefícios que isso trai para nossas plantas e para nós de uma certa forma certo primeiro de tudo pessoal quando você cultiva um orquídea em tronco você está colocando ela no ambiente natural dela certo porque um orquídea ela germina as sementes e se desenvolvem em troncos de árvores certo a maioria delas são epífitas tem algumas orquídeas terrestres e outras rupículas é claro as que se desenvolvem rocha e extra terrestres se desenvolve se desenvolvem no solo certo mas as epífitas elas se desenvolvem em madeira em troncos de árvores pessoal dessa maneira que olha aqui tem essa rodriguez é para mostrar para vocês cheia de haste floral gente olha só daqui a um tempo tenho floração dela para mostrar para vocês e olha como essa orquídea tá bem enraizada tá vendo nesse tronquinho de sanção do campo olha só começa o que já tá bem enraizada olha aqui o que já linda o vegetal dela essas manchas que está na folha dela pessoal esse adubação certo mas olha só que o que já linda tá vendo ela se desenvolveu muito bem e ela aqui no tronco gente tem o benefício de sempre está molhando ela ela nunca vai apodrecer as raízes com excesso de umidade certo porque ela está em um substrato né vamos dizer assim que ele seca rápido demais o tronco ele seca rápido demais então posso simplesmente regar essa orquídea todos os dias e ela não vai apodrecer raízes ela ama ser plantada em tronco certo todas as orquídeas amam ser plantadas em tronco e agora tem outra aqui eu sempre mostro ela para vocês como exemplo que é essa aqui olha uma braçávula tá vendo ela não floresceu ainda então não sei se é perrine ou se é a tuberculata mas tá aqui olha o vegetal muito lindo e esse enraizamento gente no tronco tá vendo que coisa linda uma coisa que beneficia para você iniciante a cultivar o que dizem tronco é não ter medo de regar orquídea certo muitas pessoas têm medo de regar orquídea e fica borrifando água nelas nada de borrifar água em orquídea certo pessoal tem que molhar mesmo molhar raiz molhar folha então olha só pessoal essa orquídea ela se desenvolveu muito bem aqui como vocês podem notar não tem esfagno nesse tronco tá vendo eu não plantei ela com esfagno eu plantei ela sem esfagno já que ela tem uma quantidade de raiz serviu para manter um pouco mais de umidade né mas essa orquídea ela foi plantada sem esfagno e se desenvolveu muito bem olha o enraizamento dela pessoal tá vendo olha só isso como a orquídea ama ser cultivada em tronco certo essa daqui ela não floresceu ainda ok mas ela vai florescer se deus quiser e aqui eu tenho outra irmã dela como vocês podem ver muito bem raizada também eu não utilizei esfagno e olha só o enraizamento dessa orquídea gente que coisa mais linda tá vendo cheia de brotações novas outra braçávula para mostrar pra vocês tá vendo ó o enraizamento dela como é lindo bom então pessoal um dos benefícios de se está cultivando aqui de tronco é simplesmente você poder regar mais essa orquídea dá mais umidade para ela certo molhar ela mais regar muito mais vezes e ela não vai apodrecer raiz outro benefício é que ela vai estar com a raiz sempre exposta é e a água vai secar rápido né já que ela está em tronco um dos benefícios também é fornecimento de nutrientes quando você aduba a sua orquídea tanto na adubação foliar não é quando você passa a adubação nas folhas as raízes também absorvem parte desses nutrientes então a orquídea ela se desenvolve se desenvolve melhor em tronco tá bom pessoal então quando você plantou aqui de tronco você percebe que às vezes ela se desenvolve melhor do que está plantada em vaso ok mas isso vai de orquídea para orquídea algumas orquídeas precisam um pouco mais de umidade outras de mais luminosidade certo pessoal então pessoal um bem um resultado ótimo que eu tenho para mostrar para vocês é o que eu vou mostrando há bastante tempo e ela abriu agora a floração gente olha que coisa linda tá vendo tem gente que acha feia pessoal é a floração dos catacétomos mas eu acho linda olha só que coisa linda a floração deste catacétomo fimbriato tá vendo foi a maria aparecida alves que me deu ficou eu agradeço muito a ela por ter me presenteado com esses quatro catacétomos lindos esse aqui ainda está com arte pessoal ele ainda vai abrir floração tá mas eu creio e pelo botão ele também é um catacétomo fibriato os quatro acho que são fiz um arranjo dos quatro dois não floresceu ainda mas um tá bem florido olha bem lindo para mostrar para vocês a floração dele coisa linda tá vendo pessoal olha que floração linda deste dendróbio desse dendróbio não pessoal desculpa catacétomo fimbriato tá vendo olha só tá dando para vocês verem aí olha tá vendo que floração linda e o enraizamento dessa orquídea gente olha o enraizamento dela no tronco olha isso tá vendo como ele enraizou muito bem olha a base do tronco como tá bem raizada olha tá vendo pessoal então as orquídeas gostam muito de ser plantadas em tronco fornece é uma areação melhor para as raízes delas não é uma ventilação melhor e elas elas enraizam muito em tronco pessoal um benefício muito bom para a gente é que é o kid a vida da alquídea são as raízes delas ok então você plantando ela em tronco ela vai enraizar muito mais porque ela está exposta à umidade certo então ela vai enraizar muito mais no tronco para se fixar ela se sente presa ali ela diz eu estou numa árvore eu vou me prender bem nela então ela vai enraizar muito mais no tronco do que às vezes em raiz em vaso tá certo eu não tô dizendo que o kid vai enraizar pouco em vaso pelo contrário que ele enraiza muito bem em vaso mas o enraizamento dela é mais saudável no tronco tá bom pessoal outro benefício pessoal e com um cuidado na verdade que vocês precisam ter em cultivar o que dizem tronco é não usar muito esfagno certo quando você utiliza muito esfagno esfagno gente esse musgo aqui olha tá vendo esse aqui é um abraçávula nodosa tá pessoal olha o enraizamento dela também que lindo as pontas de raízes bem verdinhas aqui atrás também acontece o enraizamento tá vendo e tá aqui ó a buchinha de esfagno que eu coloquei aqui ó o chumaçozinho de esfagno ele tá aqui mas se eu utilizo muito esfagno aqui qual a consequência que isso pode trazer para mim quando você for molhar a sua orquídea o esfagno dependendo da qualidade que do esfagno que você vai usar né o chileno então esfagno nacional que é este que eu estou usando se você usa muito ele até mesmo o chileno fica difícil de molhar porque ele endurece certo ele vira uma palha seca então você não pode estar utilizando muito esfagno quando for plantar um orquídea em tronco se você utiliza muito esfagno às vezes fica ruim de molhar a orquídea certo ela não absorve água direito então é sempre bom você não exagerar quando for plantar sua orquídea em tronco não exagerar no esfagno tá bom pessoal senão eles ficam difíceis de ser molhados um cuidado a mais claro que a gente cultivando orquídeas em tronco nós temos que dar uma atenção a mais para ela quando a orquídea está em vaso ela tem umidade constante ali para ela certo uma orquídea assim vaso ela vai ter sempre umidade aqui no vaso para ela certo para estar absorvendo nem que seja o mínimo certo mas ela vai vai ter um pouco de umidade aqui que vai fornecer nutrição para ela já no tronco é diferente já que fica expostas às vezes dela fica expostas ao tempo ela vai molhar muito facilmente é claro mas também vai secar muito rápido então você quando for plantar o que de tronco tenha em mente isso você tem que ter mais cuidado com ela você tem que manter a umidade do seu orquidário sempre bem equilibrada eu sempre molho o chão do meu orquidário gente para manter um frescor nele certo para as orquídeas em tronco e para as orquídeas em vaso certo então vocês sempre tem que ter esse cuidado pessoal quando for cuidar cultivar uma orquídea em tronco certo se você não molha o chão do seu orquidário elas vão desidratar e você tava começa a pensar a ela não gostou do tronco eu não vou mais cultivar aqui de tronco porque eu só faço matar minhas plantas elas desidratam muito facilmente mas não é assim pessoal certo é falta de umidade você tem que dar umidade para suas orquídeas minhas orquídeas são regadas todos os dias durante a noite sempre que anoitece lá para seis da noite eu estou regando minhas orquídeas certo ou então de cinco horas da tarde cinco horas cinco e meia eu vou estar regando as minhas plantas então sempre que o sol esquenta bastante aqui na minha região meio dia onze horas eu vou estar regando o chão do meu orquidário certo para manter uma umidade a mais para minhas orquídeas e aconselho você a fazer isso no seu orquidário se você não molha o chão do seu orquidário você não vai ter um sucesso positivo nas suas orquídeas certo cultivadas em tronco ou em vaso porque aquele ambiente fica muito quente para elas isso fica isso é proveniente de ataque de fungos certo e pragas nas suas orquídeas um local quente demais abafado demais certo então para você é ter um bom sucesso no cultivo de orquídeas principalmente elas em tronco tem que ser um local bem ventilado e você tem que dar umidade para ela tanto em rega quanto umidade ambiente tá bom pessoal porque rega é diferente de umidade ambiente quando você rega as orquídeas você fornece água para ela absorver certo e se nutrir quando você molha o chão do seu orquidário você fornece um ambiente fresco para ela ela também é claro vai absorver a umidade ambiente através de suas raízes mas é um local mais fresco mais adequado para elas não é assim um local mais confortável para suas orquídeas tá bom pessoal então nunca esqueça de molhar o chão do seu orquidário mas Sidney é o meu orquidário o chão é de cimento o que eu faço se for de cimento grosso certo se pode se for de cimento grosso você pode molhar também se for chão queimado ou cerâmica o que você faz você pega umas toalhas é claro que você não vai uma que você não precise mais você vai molhar elas e colocar nos cantos das paredes caso você não queira fazer isso molhar as toalhas você pode colocar vasos ou de orquídeas terrestres ou de outras plantas terrestres no seu orquidário que assim vai aumentar a umidade ambiente né você molha os vasos e aquela aquele ambiente fica mais úmido com a umidade daqueles vasos tá bom pessoal também pessoal é muito bom o tronco para você que quer recuperar um orquídea tá eu tenho um exemplo aqui muito claro para mostrar para vocês na verdade eu tenho dois olha só olha pessoal essa orquídea aqui é uma traseira tá vendo é a traseira de uma blc bruno bruno big red então olha só olha só isso tá vendo ela já está em já enraizou bem aqui no tronco ela está com três raízes tá vendo e uma aqui no bulbo como vocês podem ver olha e ela já está com brotação nova com um mês eu plantei ela aqui com um mês então essa aqui é uma traseira bem antiga mas ela brotou tá vendo pessoal que é muito bom tronco para a gente recuperar nossas orquídeas isso aqui é tronco de sanção do campo tá pessoal já já vou falar sobre isso e aqui olha essa aqui que eu não sei a espécie ainda era um corte de apenas três bulgos uma brotação tava quebrada que é essa aqui bem pequena como vocês podem ver olha ela estava quebrada mas ela está com essa brotação aqui linda e está com enraizamento perfeito aqui no tronco pessoal olha sempre um pouco de esfagno caso você não tem esfagno pode plantar sem esfagno também tá pessoal mas caso você planta o que é sem esfagno você vai ter que regar ela muito mais até ela enraizar certo agora você se pergunta Sidney em qual madeira eu vou plantar a minha orquídea em qual tronco vou plantar a minha orquídea eu já fiz um vídeo aqui no canal pessoal falando sobre madeiras para orquídeas certo você pesquisa vai lá no canal você vai achar esse vídeo madeiras para orquídeas tá então vou estar falando para vocês alguns tipos de madeiras e onde vocês podem estar encontrando elas é pessoal também vou estar falando madeiras que você não pode de jeito nenhum vocês não podem estar cultivando orquídeas tá certo pessoal uma delas é a madeira de manga a mangueira certo o eucalipto já vi algumas pessoas cultivando em eucalipto tratado e deu certo mas eu não aconselho você fazer isso tá pessoal não é todo o eucalipto que vai dar certo alguns vão estar bem tóxicos e se você plantar sua orquídea você vai matar ela porque o eucalipto ele é tóxico a madeira da manga ela tem um tanino muito forte também ela vai queimar as raiz de sua planta certo madeira de caju também pode queimar as raiz de sua planta certo então o que é madeiras que você pode cortar cultivar orquídeas é a sanção do campo paraju que em outras regiões o paraju é conhecido como maçaranduba a cácia negra também é muito bom de você está cultivando orquídeas certo camará é a gelin que em outros lugares é conhecido como a gelin pedra é são madeiras que você pode estar encontrando é onde vende material de construção certo tanto paraju que é conhecido como maçaranduba ou o angelin que também é conhecido como a gelin pedra tá pessoal com essas duas madeiras você pode estar encontrando em lojas que vende material de construção certo agora o sanção do campo é o sanção do campo ele é muito utilizado até hoje como cerca viva certo por se tratar de uma árvore muito espinhenta muito espinhosa então é utilizada como cerca viva na minha região a gente utiliza o sanção do campo como várias de torturamento para o plantio de cara em outra na minha região a gente conhece como inhame mas em alguns lugares é conhecido como o cara certo a gente utiliza para o traturamento da rama do cara para ele não ficar esparramado no chão certo então a gente usa a madeira de sanção do campo como uma madeira alternativa para vara de inhame certo bem pessoal é na minha região tem um muito sessão do campo então a maioria das minhas plantas são plantadas em sanção do campo um cuidado que você deve ter com ele é plantar suas orquídeas nele de cascados certo sem casca porque eu digo isso porque quando você planta uma madeira orquídeas em sanção do campo a casca dele se decompõe muito rápido a madeira é muito resistente tem madeira de sanção do campo aqui quando meu avô criava gado eu tenho 21 anos de idade pessoal certo e essas madeiras foram retiradas muito antes de eu nascer certo antes de eu nascer então essas madeiras tem mais de 20 anos de idade ainda estão por aí pelo sítio intactas tá bom pessoal então o sanção do campo é uma madeira ótima para você plantar orquídeas só é um pouco pesada igual a paraju mas ela é muito boa para você cultivar orquídeas tá pessoal o único defeito dela é você plantar ela jovem demais ou então você plantar é suas orquídeas na madeira com casca então sempre de casque é o sanção do campo antes de plantar a sua orquídea porque senão a madeira a madeira não desculpa pessoal a casca apodrece rápido e a orquídea cai junto com a casca certo se for um orquídea de raicina tipo é a rodriguezia o oncídio ele vai encher muito rápido o tronquinho de sanção do campo e a casca ela não vai apodrecer tão rapidamente porque as raízes estão cobrindo um pouco ali o tronquinho né pessoal ele vai se abraçar bastante na orquídea quer dizer no tronco tá bem pessoal o vídeo de hoje foi esse certo eu espero de coração que vocês tenham gostado não esqueça se você gostou do vídeo de deixar seu like se você não é inscrito convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal siga-me no instagram Sidney Freire Orquídeas que eu vou deixar o link do instagram aqui na descrição do vídeo certo fiquem todos com deus e até o próximo vídeo